Oi, olá! Eu sou a Bela, esse é o BN Enigma, e você tá em perigo! A essa altura, todo mundo sabe que todo personagem tem um grande objetivo. Pode ser... Proteger a sua irmã dos jogos vorazes, pode ser derrotar o bruxo do mal, ou pode ser retomar o reino que foi tirado de você quando você era criança. Mas o que acontece quando esses objetivos não são realizados? O que o personagem tá arriscando quando ele não realiza esses objetivos? O que eles estão dispostos a sacrificar pra que esses riscos tão perigosos não se realizem? É aqui que a gente encontra a palavra de hoje do ABC da escrita. Stakes. Essa é uma das coisas que são muito simples, mas que mudam completamente a forma como a gente vê a nossa própria escrita e os livros que a gente lê. É uma daquelas coisas que, quando são bem colocadas, tornam qualquer livro melhor. Stakes significa riscos. Conforme eu expliquei anteriormente, é o que o seu personagem está arriscando caso ele não consiga atingir os seus objetivos. Por que os riscos são importantes? Porque eles dão um senso de necessidade pra história. Por exemplo, vamos supor que a gente tem um romance. O objetivo final é que eles fiquem juntos. Mas e se eles não ficarem? Quais são os riscos? Cada um vai pra sua casa, talvez eles fiquem um pouco tristes. Mas e se, no mesmo romance, um dos personagens precisasse estar casado pra manter a guarda de um dos seus filhos no divórcio? Esse é o risco. Esse personagem precisa manter o outro do seu lado. Apesar das adversidades, porque o que aconteceria se ele não fizesse isso? É o pior cenário. E o outro personagem pode sentir vontade de ir embora, pode ter outros objetivos, mas fazer o outro sofrer e afastá-lo do objetivo final também acaba se tornando o pior cenário possível à medida que eles começam a se apaixonar. Assim, caso o objetivo final não se realize, existem riscos, existem consequências pras ações dos personagens. Eu acho que consequência é a palavra perfeita. Principalmente em trabalhos de escritores mais novos, as ações dos próprios protagonistas não têm consequência sobre a narrativa. E aí a gente volta para um dos primeiros vídeos desse projeto, que é o vídeo sobre agência. Quando os stakes ou os riscos estão altos o suficiente, todas as ações vão ter consequência, porque cada uma delas vai levar o seu personagem para mais perto desses riscos ou para mais longe deles. E os riscos não precisam estar só na estrutura macro da história, eles também podem estar na estrutura micro. Quando uma cena de ação começar a se desenrolar, quando uma luta estourar, qual que é o perigo que os seus personagens realmente estão correndo? O que aparece para o seu leitor? Se o leitor sente que eles estão em perigo? Ou eles já passaram por várias lutas e os seus personagens sempre estão saindo em colos? Quais que são esses riscos, afinal? Nenhum, porque você não quer que eles se machuquem? Levar um soco e no máximo ter alguns hematomas? Hum, acho que não. A gente pode aumentar um pouco os riscos. E se a luta fosse num telhado em que qualquer um pode cair a qualquer momento? E se, caso eles perderem a luta, eles perdem um objeto importante que eles acabaram de conseguir e que eles precisam para chegar no objetivo final? E se eles precisarem lutar rápido porque tem uma pessoa que precisa da ajuda deles e é para lá que eles estavam indo quando eles foram embuscados? Esses pequenos riscos dão um dinamismo para a história, porque você percebe que qualquer coisa que aconteça aqui vai ter uma alteração, uma consequência no futuro próximo. Eles explicam por que o leitor tem que se importar com essas cenas, com os personagens que estão nelas, e o que vai vir depois disso. Manter as pessoas lendo porque elas querem saber se, afinal, esses riscos foram realizados ou não. Então, faz o leitor imaginar e temer o futuro e torcer para que esses riscos não se realizem. E, pessoalmente, eu adoro quando eles realmente se realizam, quando a pior coisa que poderia acontecer acontece e, ainda assim, os personagens dão um jeito de terminar bem no final. Existem dois tipos de história quando se fala em riscos, high stakes e low stakes. Até onde eu sei, espera-se que a maior parte da ficção comercial seja high stakes. Espera-se que os riscos sejam altos para manter as pessoas entretidas e se importarem mais com a história, e assim ela vai ser mais vendável. As histórias de baixo risco normalmente vão seguir um padrão mais parado, mais experimental, mais intimista. Elas vão focar em aspectos mais literários, mais metafísicos, interpessoais, do que necessariamente o desenvolvimento de personagens e de plot. Bom, isso é tudo que eu tinha para vocês hoje. Muito obrigada por assistirem. Esse foi mais um vídeo do meu projeto ABC da Escrita, que eu estou fazendo para o VEDA 2021. VEDA significa Video Everyday April, isso quer dizer que todos os dias durante o mês de abril eu estou postando um vídeo novo sobre um conceito de escrita. Se você quiser ver os vídeos que vão vir mais para frente, por favor se inscreva no canal, você pode ativar o sininho para ser notificado toda vez que um vídeo novo sair. E se ele não te notificar, às 8 horas da noite todo dia estão saindo os vídeos novos. Se você tiver alguma pergunta, alguma sugestão, por favor não hesite em deixar nos comentários. Se você gostou de mim, quer me seguir nas redes sociais, você pode fazer isso no Twitter e no Instagram, arroba BiniLegmaBR. E é isso que eu tinha para vocês hoje. Muito obrigada pela companhia. Eu vejo vocês amanhã e tchau! 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 O que é isso?